Fala aí galera do canal E tem Android, tudo beleza? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou fazer mais um teste de desempenho aqui de jogos e eu tô testando esse jogo aqui incrível pra vocês. Espero que vocês gostem aí da gameplay desse jogo e eu vou deixar o link aí pra vocês aí, se caso vocês tiverem interesse de comprar o Poco X3 Pro eu vou deixar o link aí dele aí na descrição desse vídeo tem o link da Amazon, né, que é onde eu comprei e também tem o link também da Wall Express, eu vou deixar na descrição aí pra vocês, firmeza? Então fica aí com a gameplay, espero que gostem, já deixa um like aí e se inscreva no canal, firmeza? Valeu! Oh, all right! Oh, yeah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.